E aí, Antônio, mais um cafezinho aí? Valeu, Marcelo. Obrigado. Estou satisfeito. Estou saindo hoje, viu? Não vou mais se atrapalhar, não. Aliás, quero te agradecer aí todos esses dias que eu fiquei aqui. É, Antônio, fica tranquilo. Foi um prazer. Você sabe que a casa é sua. Viu? Consegui um quarto pro Tony lá no meu apartamento. Sério mesmo? Pô, que bom, Antônio. Cara, você tem todo o direito de ver teu filho nos dias estipulados. O problema é a Carolina, né? Você vê outros dias, depende inteiramente da boa vontade dela. Cara, eu quero muito que o Tony vá hoje lá dormir em casa já. Será que a Carol vai deixar? É, então, pois é. Hoje, exatamente hoje, ela teve uma audiência lá com o juiz. E aí, pra falar sobre aqueles assuntos lá que não cabe julgar agora. Ela não quer ceder, cara. Assim, se eu ligar pra ela, ela vai criar problemas, entendeu? Agora, se você ligar... Sei, sei. Entendeu? Mas aí, que horas você acha que ela tá em casa? Eu vou ligar, vai. Acho que ela tá em casa agora. Ó, passa aí, então. Vou te falar, eu vou ligar pra ela, mas eu não garanto nada. Sabe o que é? Eu tô achando ela meio dura, meio inflexível, você não acha? O que a gente fala pra ela, então, hein? Eu vou falar que você tá numa reunião de uma madeireira. Fechou? Mentira comigo mesmo, pode deixar comigo. Madeireira é nóis. Isso aí. Tchau, 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 tchau O que é isso?